E aí, como é que eu faço para escolher o método da minha pesquisa? Eu sou a Amália e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou compartilhar com você como que eu estou escolhendo o método do meu projeto de tese. Olá, acadêmicos, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Por aqui, muita correria, estou correndo atrás da máquina para poder então deixar o meu projeto de tese direitinho, encaixadinho para poder mandar para a banca, porque agora temos uma data para a banca ocorrer e eu vou avisar vocês lá no Instagram, então sigam-nos aqui no Instagram para vocês ficarem sabendo da minha qualificação do projeto de tese. Sobre o método, então eu vim compartilhar um pouquinho com vocês como é que a gente escolhe o método. Primeiro que eu vejo muitas pessoas, e eu já fui um pouco assim, escolher o método a partir do que eu tenho familiaridade. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais facilidade de trabalhar com métodos qualitativos do que métodos quantitativos. A minha dissertação eu fiz em métodos qualitativos, eu tenho mais afinidade com métodos qualitativos. E algumas pessoas já me disseram assim, não, mas tu tem que escolher as ferramentas a partir do teu problema de pesquisa. Só que às vezes a gente tem tanta familiaridade com um método de pesquisa que a gente pensa problemas que estão alinhados com aquelas ferramentas. Então eu acho que é uma discussão quase quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente não sabe muito bem dizer se eu penso um problema de pesquisa e depois eu penso no método, ou se eu já penso o problema de pesquisa a partir dos métodos que eu tenho familiaridade. Mas tô falando tudo isso pra dizer que agora na tese acabou surgindo a oportunidade de fazer um dos artigos quantitativos, fazer uma survey. E eu não tenho familiaridade com os métodos quantitativos. Mas não tem problema, um pesquisador ele tem que ter uma flexibilidade pra aprender, né? Pra buscar novas ferramentas e é o que eu tô fazendo. Então eu tô feliz com essa oportunidade de estar em contato com o método quantitativo até pra aprender como funciona melhor na prática essas ferramentas. Por outro lado também me dá um friozinho na barriga, porque eu não sei muito bem como lidar com isso, mas estou me cercando de pessoas que vão poder me ajudar nessa fase da pesquisa. Então sim, você tem que pensar no problema de pesquisa a partir... Desculpa, você tem que pensar no teu método de pesquisa a partir do teu problema, mas claro, se você tiver familiaridade com o método, meio caminho andado ali pra você encontrar o método que tá mais alinhado com o que você tá pesquisando, né? Então na minha pesquisa eu vou fazer multimétodo, no meu projeto eu vou fazer multimétodo, um artigo vai ser qualitativo, onde eu vou fazer entrevista, vou fazer uma espécie de grupo focal, que eu vou chamar de workshop, por uma questão técnica da minha teoria. E um segundo artigo então eu vou fazer mais quantitativo, vou fazer uma survey pra tentar entender então as relações entre os elementos que eu tô pesquisando. Vai ser uma survey longitudinal, vou coletar ali em dois momentos, se a banca dizer que é pra eu continuar fazendo isso, claro, e vou fazer uma análise quantitativa, que é uma análise chamada análise de sobrevivência, que é pra ver então a probabilidade das pessoas passarem por um evento específico ou não, que tem a ver de novo com a minha pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho de como eu tô passando agora nessas decisões metodológicas na minha tese. Compartilha comigo aqui nos comentários, me diz como tá indo essas decisões no teu trabalho acadêmico, seja ele, TCC, dissertação, tese, afinal tá todo mundo no mesmo barco e essas decisões a gente tem que tomar. Às vezes alguns orientadores são mais, induzem mais a seguir uma linha, outros orientadores dão mais liberdade pro aluno, mas de novo tá todo mundo no mesmo barco aprendendo a usar essas ferramentas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até! Tchau!